Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Leiria e hoje vou trazer um prato delicioso, mais um. Bacalhau à minhota. Então vamos ver como se faz este bacalhau. Até já! Meus amores, para este bacalhau, para este prato de bacalhau à minhota, vamos precisar de umas postinhas de bacalhau. Neste caso eu tenho aqui três. Vamos precisar de umas batatinhas para fritar e para cortar às rodelas, para acompanhar com o bacalhau. Farinha de trigo, para passar o bacalhau expostas por farinha, porque depois vamos fritá-lo. Vamos precisar de azeite, azeite que baste o suficiente, não é? Vamos precisar de um ovo ralado, um ovo cozido ralado. Três dentes de alho, uma folha de louro. Pimento, ao gosto, não vou dizer a quantidade, porque isto é mesmo ao gosto da pessoa. Duas tubulinhas. Eu aqui tenho um bocadinho de salsa e coentros misturado. Tenho ali três tomatinhos madurinhos e pimenta. Meus amores, vocês estão-me sempre a perguntar se o bacalhau era dessalado, se o bacalhau era fresco. Como é que era o bacalhau? Eu vou-vos dizer como é que eu compro o bacalhau. Eu compro o bacalhau assim, seco. Ele é salgado. Ele está salgado. Como podem ver, ele aqui está estreitinho, porque ele está seco. Aliás, para vocês comprarem um bom bacalhau, devem comprar o bacalhau, quanto mais levezinho, mais seco ele tiver, melhor. Pronto. Isto é só para vos mostrar como é que eu faço então o bacalhau, como é que eu o preparo. Então, estas postas vão levar três dias na água, sendo que têm que mudar a água de manhã e à noite. E se tiver calor, têm que meter no frigorífico. Não podem deixar o bacalhau fora do frigorífico. Se tiver frio, se estivermos no inverno, direi que já não vale a pena estar no frigorífico. Mas pronto. Ao colocarem o bacalhau de molho, têm que o colocar, ou devem colocá-lo, não quer dizer que tenha que ser, porque também se não o fizerem assim, também não vai acontecer nada. Mas pronto. Devemos de colocar o bacalhau com a pele para cima. Estão a ver? A pelezinha para cima. E que ele fique completamente tapado pela água. Pronto. É assim que aqui deixamos o bacalhau de molho durante três dias. Tem que ser num recipiente mais largo. Eu tento o pôr neste, porque eu só vos estou a exemplificar. Pronto. Só vos estou a dizer como é que eu faço. Que não é neste recipiente que eu vou pôr. Vou pôr no maior. Mas pronto. Vamos começar por colocar aqui o azeite. Uma quantidadezinha generosa. Para o bacalhau. Então dá um pouco em relação ao azeite. E agora, vamos começar por fazer a ceboladazinha. Vamos acrescentar aqui a folhinha de louro. Enquanto a nossa cebolinha está a fritar, vamos cortar este tomatinho. Estes tomatinhos estão madurinhos. Por acaso até estavam congelados. Porque a gente às vezes compra já bastante maduros e não os podemos ter muito tempo que eles estragam-se. Então, eu congelo-os. Mas já os desconguei, já tirei a pele. E agora, vou cortá-los. Meus amores, nesta altura, vou colocar o alho ralado. Estão a ver como ele fica raladinho no calador. E vou colocar nesta altura, porque a cebolinha já está loirinha. Vou colocar também, agora, o pimentinho. Meus amores, agora vou colocar o tomate. E perguntam a vocês assim, mas porquê é que ela simplesmente não mete os ingredientes todos de uma vez? E pronto, está feio. Não, porque isto tem uma sequência que é, primeiro vamos alourar um pouquinho a cebola. Depois da cebola estar um pouquinho já alourada, colocamos o alho. Eu digo sempre, nas minhas receitas, o alho, ela se deve colocar ao mesmo tempo para a cebola, porque ele vai fritar muito mais rápido. Então, cebola, alho, e depois da cebola estar um pouquinho, e depois vamos pôr o pimento. Porque o pimento também não larga a água. E dá uma friturazinha que larga aquele gostinho que o pimento está a cebolada. O tomate vem por último. Porque o tomate larga a água, independentemente se o tomate é congelado ou é fresco, ele larga a água e a partir do momento que ele vem para a cebolada, vai deixar de estar a fritar e passa a puzer mais um pouco, vá. Daí a razão que eu ponho o tomate sempre no frito. Eu não vou colocar sal nesta cebolada, porque o bacalhau tem umas costas altas e ele tem sal o suficiente. Portanto, vocês têm que ver, se o vosso bacalhau tiver um pouco, tem muita sal na cebolada, lógico. Portanto, meus amores, como o meu tomate, que o tiquinho é maduro, não tem esse limite a pôr, o que é que eu vou fazer? Vou juntar umas duas colherzinhas de sopa bem cheias de polpa de tomate. Também podem pôr, em vez da polpa de tomate, também podem pôr uma colher de chá, assim, de plural, por exemplo. Mas eu neste caso vou pôr aqui polpa de tomate. Vou colocar aqui a pimenta. Vou colocar o último ingrediente que eu me esqueci de vos dizer inicialmente. Mas eu vou colocar agora e depois na descrição dos ingredientes já irá lá constar. Portanto, o que é que eu vou colocar? Vinho greito. Eu vou colocar aí meio copo de vinho greito. Não podia faltar, não é? Não é que eu me esqueci. Pronto. E agora vamos passar as postinhas por farinha. Pronto. Meus amores, o óleo não pode ficar muito quente, porque este batalhau é grosso, é bastante grossinho. E vamos fritá-lo devagar. Agora podemos aquecê-lo um pouquinho mais. As postas são grossas, mas eu vou virá-las um bocadinho de cada lado. Também podem cortá-las ao meio, se quiserem. Eu já vou colocar também o óleo das patatas a aquecer e vamos cortar e vamos cortar a batalhinha a agulhau. Vamos começar a virar aqui as postinhas de batalhau. e vamos cortar o óleo das patatas. Vamos fazer o óleo das patatas. E vamos cortar a batalhinha a agulha das patatas. Se não dá para ir, dá-lá. Se nós quisermos ter paciência, quisermos ter uma boa posta de bacanhau, ou o bacanhau frito já vai se ficar muito livre, se for uma posta tigna, vamos ter um bocado bacanhau seco. Assim não houve uma posta destas como deve ser, que é para ele não ficar bacanhau seco para ficar aquelas bacanhinhas bacanhau. Também já está aqui a minha bacanhinha a escorrer, aqui o escorredor, o ovo ainda está bom, está quase, o nosso ovo até podemos reservá-lo no frigorífico, o ovo cozido já vai lá, podemos guardá-lo no frigorífico, enquanto o bacanhau faz e não faz, escusa de estar aqui a apanhar calor. O ovo está quentinho, vou colocar assim as batatas aos poucos, para que elas não se agarrem. Elas vão mesmo agarrar, vão secolar umas às outras. É muito importante que nós passemos esta batata por água, quando é cortada, tem que passar por água, porque senão a goma da batata, a goma que ela tem, faz com que ela fique colada. E se passarmos por água, isso não acontece com tanta facilidade. Já vou colocar mais umas plantinhas a escorrer. Vamos reservar aqui e vamos tirar o nosso bacanhauzinho. Para mim, na minha opinião, e no nosso posto aqui em casa, o bacanhau com sabor, eu não gosto do bacanhau muito frito, porque seca muito, para mim está ótimo assim. Esta talvez ainda vá ficar mais um bocadinho, que é mais grossa, mas esta também já está no ponto. Estão a ver? Está no ponto, está muito bonito. O bacanhau não é para ficar muito cedo, o bacanhau é bom, é úmido por dentro. Eu depois vou-vos mostrar, quando o prato estiver feito, vou-vos mostrar como ele está por dentro. Os amores, eu já fiz a troca, já meti a fritadeirazinha das batatas aqui, porque este lume é mais potente, é o maior, o mais forte. E ali atrás já tenho novamente a cebolada do bacanhau. Porquê? Porque ela, portanto, arrefeceu. E nós daqui a pouco vamos montar o prato e vamos precisar da cebolada quentinha. Se quiserem acertar sempre com a batata, porque às vezes compramos uma batata para fritar e ela fica escura e a gente diz, ah, esta batata não me presta para fritar. Se quiserem acertar sempre com a mesma batata, com a batata para fritar, para que nunca aconteça, para vocês ficarem com a batata feia, comprem a batata ágria. A batata ágria é assim um bocadinho feinha por fora, um bocadinho cheia de terra, mas é espectacular por dentro. Meus amores, eu vou já pôr aqui o bacalhau na travessa, vou começar a empratar, começar aqui a colocar o bacalhauzinho. Reparem que aqui esta minha postinha, olhem só como ele está por dentro. Esta postinha, ao tirá-la do óleo, caiu aqui uma lascazinha e se calhar até foi de propósito, para que possam ver estas lascas do bacalhau. O bacalhau, isto é maravilhoso. Ok? Pronto, podem pôr o bacalhau como quiserem, podem pôr assim, e aqui está, o bacalhauzinho. Isto é muito bacalhau, isto dá para quatro pessoas, cinco pessoas, depende do que as pessoas comerem. É maravilhoso. Vamos pôr esta bocadinha a escorrer, baixar um pouquinho o número. O bacalhauzinho, se quiserem, podem colocar no cesto assim, deixá-la ficar assim um bocadinho, ou se não, é sacudir um pouquinho e aí estão elas. E agora vamos colocar mais umas quantas. Meus amores, agora vou começar a colocar a batitinha frita aqui, do lado. E agora vai a nossa ceboladazinha, esperem se vocês conseguem ver, porque eu quero que vocês vejam. Aqui a nossa ceboladazinha, olhem só, olhem esta maravilha. E agora vamos colocá-la então em cima do bacalhauzinho. Agora vamos decorar. Ainda vamos colocar então o ovinho. E vamos colocar então os nossos cheirinhos, a nossa salsa e coentros. Umas azeitonas. Meus amores, olhem, 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 olhem só. Gostava imenso que vocês provassem. Reparem, olhem que maravilha. Meus amores, está divinal, acho que até me babei a provar este bacalhau. Eu espero que façam aí em casa. Me deixem nos vossos comentários se gostaram ou o que é que acharam. E aproveito para vos desejar uma ótima semana. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.